Eu escolho a C porque aqui existe pessoal dedicado a todos os seus projetos. Existe pessoal que te vai ouvir, que te vai ajudar naquilo que tu precisares. Aqui no C há ciência, aqui no C faz ciência. Escolhe o C. 3, 2, 1 e tá. Eu escolho o C porque. Exame tudo. Inesquecível. E é gatinho. Escolhe o C.